Fala aí meus filhos e filhos falando, sejam bem vindos ao Duelo de Paródias Eu vou explicar pra vocês como funciona Eu vou botar duas paródias que já tem aqui no canal E vocês vão me ajudar a escolher qual é a melhor Você vai ter que comentar 1 ou 2, né? Vai depender da paródia que você preferir Se você gostar da paródia 1, você comenta 1 Se você gostar da paródia 2, você comenta 2 Então chega de enrolação e vamos pra primeira paródia Já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal Eu vou tentar, vai dar certo sim Você vai voltar ao normal rapidinho Sim, eu sei que arde, mas não seja covarde Pra você voltar é só beber Acho que já é tarde, não tem nada que salve Nós perdemos você Por favor não mata a gente, seja uma boa garota Prometo trazer algo pra sua boca A gente tem que voltar onde começou essa coisa louca Procurar uma pista ou alguma coisa Por favor não mata a gente, seja uma boa garota Prometo trazer algo pra sua boca A gente tem que voltar onde começou essa coisa louca Procurar uma pista ou alguma coisa Tá, tá, calma, calma, calma A gente vai dar um jeito nisso Senta aqui, vamos conversar, irmã Tá, deixa eu tentar entender Calma, vou te fazer as perguntas porque eu quero te ajudar Onde é que você tava quando começou isso tudo? Você tava na praia? Numa floresta Alguém te deu alguma coisa pra você beber? Não tô entendendo nada Tá bom, mas eu vou atrás Eu vou conseguir solucionar a sua casa Vamos lá, irmã, eu vou te ajudar Você vai voltar pra gente Eu já volto E aí, galera, estão prontos? Vamos pra segunda paródia, então E vamos ver qual vocês vão preferir, né? Bora! Ai, meu Deus, não sei o que tá acontecendo O que é isso? Uma mordida no meu braço Não creio no que tô vendo Eu acho que eu fui infectado Anda, Cleitinho Vamos andar rápido Eu acho que tem zumbi por todo lado Mas e o Juninho? Nós temos que ajudar o coitado Tá doendo Tô sofrendo Eu acho que eu tô morrendo Cara, não é possível Tem que ter alguma fórmula Pra gente acabar com essa epidemia Deixa eu ver se eu acho alguma fórmula aqui Aqui, o que eu achei aqui Tenta juntar essas duas fórmulas aqui pra ver Tá bom, peraí Cara, a gente tem que misturar esse com esse Confia, vai dar certo Vai dar certo É, Cleitinho A gente tem agulha, cara Vamos lá salvar o Juninho Olha ali Achei ele Agora virou um zumbi Que é atacar a gente Toma aqui Joga nele Essa é a única chance De ele voltar pra gente E se você gostou dessa paródia Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até a próxima Fui! Galera, chegamos ao fim do duelo E eu preciso saber de vocês Qual a preferida Comenta aí embaixo Hashtag 1 Ou hashtag 2 Pra que você mais gostar É isso, galera Não esquece de deixar o like Um beijão E até o próximo vídeo Valeu!